Mudaram tudo aqui. E agora a gente se bate um pouquinho, né? Nem tudo é igual, né? Nem tudo é igual. Vamos lá, vamos ver se conseguimos falar com a cantora aí. Alô, boa noite, minha irmã. Tudo bom? Alô, boa noite, pastor Manuel Osório. Tudo bem? Ah, agora tá. Depois que eu consegui achar o botão pra colocar a irmã no ar... Agora tá bom. Graças a Deus. Minha irmã, a irmã fala de que cidade? Eu sou a cantora Cida Fagundes, eu sou aqui da cidade de Nanuque, Minas Gerais. Minas Gerais, terra boa do queijo. É o queijo, o pão de queijo aí é gostoso. Muito bom. É uma bênção. Ah, é gostoso. E a terra do queijo, né, minha irmã? Sim, da pecuária, não é isso? Nanuque é uma cidade abençoada, linda, divisa do Espírito Santo com a Bahia. É uma cidade que tem uma pedra enorme no centro da cidade. E o nosso rio Mucuri... É uma bênção. É uma bênção. É uma bênção, sem dúvida nenhuma. Mas me diga uma coisa, irmã. A irmã já nasceu em berço evangélico? Os meus pais eram católicos, mas me ensinaram no caminho do evangelho. Graças a Deus. E logo após, quando já estava com cinco anos, a minha mãe se converteu ao evangelho. Ah, sim. É interessante, né, irmã? A gente vê isso, né? Sim, verdade. E isso, a partir dos meus doze anos de idade, o Senhor começou a me dar composições, letra e melodia. E ali foi nascendo dentro de mim o desejo de gravar. E aí a promessa do Senhor se cumpriu na minha vida depois de vinte e três anos. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A irmã e as composições são todas da irmã, então? Sim, o CD Quero Te Louvar, Senhor. Também temos o Nova Jerusalém. E temos história de amor, mãos unidas. São louvores que, graças a Deus, têm tocado no coração das pessoas. Através do Espírito Santo de Deus. Pessoas têm sentido alegria. Testemunho de pessoas que voltaram para os pés do Senhor Jesus. Então é isso que nos alegra. É a continuar na caminhada, servindo o nosso Deus e adorando esse Deus bom e maravilhoso. Não é isso? Amém. Esse Deus não falha, minha irmã. Esse Deus é maravilhoso. E quantos CDs a irmã ter gravado? Um ou mais CDs? Nós temos o CD Quero Te Louvar, Senhor. Também o Nova Jerusalém. Fizemos uma participação de uma coletânea aqui da Associação dos Cantores e Compositores Evangelicos do nosso município, qual, pela misericórdia do Senhor, estou como presidente na diretoria. E nós, juntamente com outros cantores, acabamos gravando a música Uma História de Amor. Essa música se encontra no Facebook com mais de 60 mil visualizações, graças a Deus. Também está no nosso canal do YouTube, cantora Cida Fagundes Oficial. E este ano nós lançamos também Mãos Unidas. E também fizemos... Conta um pouquinho, irmã, dessa associação, que é a primeira que eu estou ouvindo aí no Brasil. A Associação Assinã é uma associação que Deus colocou no meu coração, esse desejo de unir os cantores com a única finalidade, de união para podermos evangelizar no nosso município, fazermos cultos nas praças, nas ruas. Está iniciando. Ela está novinha, mas graças a Deus, Deus tem mantido a união. E já estamos fazendo em quatro anos. Então, este ano, se Deus quiser, vai vir uma nova direção. E cremos que será... vai ter novos projetos. E Deus vai tocar nas vidas de muitas pessoas, em nome de Jesus. Através das canções autorais. E essa associação é só local? Ela é só local. Só pode participar os cantores que moram e residem no município de Nanu. Isso foi determinado no estatuto, no ENIATOS, tudo certinho. Ah, entendi. Parabéns pela iniciativa, irmã. Obrigada. Eu também, agora, nós estamos aderindo aqui, eu não sei se a irmã já ouviu falar, do movimento que está partindo lá da Bahia, o movimento Fé Music. É, e eu também estou fazendo parte, através do nosso irmão aí, Cabral, e tantos outros irmãos abençoados. É uma bênção. É o Cabral, gente. Obrigado.